menina olha a água mas que coisa elas foram elas foram meu deus que loucura eu também achei arriscadíssimo pelo menos o doutor alberto foi junto você precisava ver a dinar só faltou me expulsar dessa casa por causa disso a mamãe armou a mamãe armou e ela entrou muito direitinho a dinar adora a dona maró ela faz qualquer coisa por ela por causa disso ela tá perdendo bom senso uma vez eu não posso acreditar minha mãe tá dentro de uma penitenciária minha mãe tá dentro de uma penitenciária que isso meu deus não vem menina você vem aqui tá toda molhada no país a toalha maria mas que coisa do tapete peraí deixa eu pegar a toalha sua mãe saiu com a vovó mas ela não demora ela volta logo cadê a Bia a Bia a Bia foi passear com as amigas dela tia está indo briga comigo a tia Andresa não gosta que isso que bobagem é essa parte que é absurdo você falar isso vai lá em cima no quarto faz esse favor pra titia tá vai lá em cima no quarto e pega uma caixinha de bijuteria que eu vou levar amanhã para a locadora eu tô brincando pega você e mocinha é uma maneira de falar com a tia Andresa não é nada bonito faz gatinha pediu para você vai lá em cima pega as bijuterias quem sabe depois nós duas vamos lá em cima no céu tomar um sorvetão eu quero é então já vai buscar vai com essa menina maria vai que se ela cair dessa escada a culpa é minha que tô tomando conta vai deixar cadê o teu Raul foram tomar um chope com o Mauro agora quando a Diná chegar ela vai ficar uma fera não Raul fala a verdade foi ou não foi uma vitória ter arrastado o teu até aqui e eu tô me sentindo um perfeito imbecil que absurdo o teu isso é um exagero é uma prova de desconsideração que você deu a Diná uma prova de amor a minha irmã uma prova de amor Raul que é isso a cada dia que passa eu tô me sentindo cada vez mais um você quer saber de um negócio eu tô é me é me encolhendo para tua irmã é isso que tá acontecendo prova de amor nada isso para mim é covardia mesmo tá aí eu concordo deixou a tua mulher te botar cabresta e ré de a curta montou meu amigo ô Theo você tem que tomar cuidado isso tá ficando muito perigoso a Diná tá desenvolvendo um ciúme doentio cara a cada dia que passa fica mais incontrolável vamos com calma vamos com calma que calma Raul que calma eu trabalho com esse cara todo dia eu sei que ele sofre quer saber de uma coisa se eu fosse esse cara eu já tinha saído fora muito tempo meu amigo honestamente eu não tô entendendo a tua colocação eu acho que a minha irmã tem defeito sim mas eu e o Theo sabemos que era uma mulher cheia de qualidade eu acho que ela erra mas erra porque ama demais o Theo eu acho que você como amigo não devia ficar colocando lenha nessa fogueira nem influenciando negativamente o meu cunhado quer saber do que mais eu tô fora desse cara aí calma aí Raul senta aí senta aí senta aí eu não sei isso eu adoro a Diná eu acho ela uma mulher maravilhosa só que ela é muito ciumenta hoje fazia um comentário sobre isso não é crime eu não fazia ideia de como era isso aqui dentro e essa é uma das maiores penitenciárias do país quanta gente cumprir na perna não não toda hora é que hoje é dia de visita o Theo bem que podia ter vindo com a gente né o Alexandre não aguenta nem ouvir o nome dele oi estou sendo aqui o que é só que não é lugar pra ela não ela ia ficar doente se não viésse te ver o Roberto se ofereceu pra acompanhar se precisar de alguma coisa vamos fazer uma coisa, senta, senta senta, vamos sentar aqui, fica calmo e aí tudo em cima? mãe, fica calmo ele tá bem você não tá vendo? Eduardo, tá legal que loucura foi essa de tentar fugir, Alexandre? ah, tentei, não deu certo, paciência tá mas agora, Alexandre, agora está tudo bem né está tudo bem, agora você vai ter juízo, tá? você, você vai esperar o julgamento aqui sem fazer nenhuma bobagem, não é? Ficou preocupado. Mamãe ouviu pelo rádio. Mas teve um troço. Meu filho! O que foi meu filho? O que fizeram com você?